Densidade nutricional Oi gente, eu recebo muitas perguntas de pessoas preocupadas com o fato de tirar o carboidrato e por esse motivo ter algum tipo de carência nutricional. Uma afirmação muito legal do Flávio Passos é exatamente isso, ele fala que existem minerais essenciais, existem vitaminas essenciais, existem aminoácidos essenciais, mas não existem carboidratos essenciais e é por algum motivo né, é porque a gente não precisa deles para sobreviver. O nosso corpo ele tem a capacidade de transformar tanto gordura quanto proteína em energia, claro que os carboidratos é como se fosse a preferência dele, é a forma mais fácil do nosso corpo transformar um macronutriente em energia, mas isso não quer dizer que ele não consegue transformar os outros macronutrientes em energia e ele consegue. Então essa história de que a gente vai ficar carente de alguma coisa só porque diminuiu a quantidade de carboidratos e é legal dizer isso porque a gente não exclui nada aqui. Tudo que eu falo para vocês é comer de forma natural, comendo comida de verdade, a partir da sua fome e até a sua saciedade. Então isso não tem nada de estranho, na verdade a gente fez isso durante toda a nossa evolução alimentação e até muito pouco tempo atrás, só que agora depois da revolução industrial, depois de toda a evolução da indústria alimentícia, a gente acabou comendo cada vez mais e os carboidratos é a coisa que vem mais presente em todos esses produtos, principalmente porque é barato. E aí ela fez o trabalho muito excepcional de dizer para a gente que a gente precisa disso, que a gente tem necessidade de comer carboidratos a cada 3 horas. Aí vira e mexe alguém fala, mas Malu eu não preciso comer feijão porque feijão tem ferro. Gente, todas as folhas verdes e escuros são riquíssimas em ferro. Sem contar todas as carnes que também são riquíssimas em ferro. Então pode ficar tranquilo que carente de ferro você não vai ficar. Leite também. Leite a gente não toma com muita frequência na low carb e aí muita gente fala, Ah, mas eu vou ficar carente de cálcio. Tem muitos vegetais riquíssimos em cálcio e também muito mais biodisponíveis. Isso é uma coisa legal de dizer. Às vezes vem lá no sucrilho, né? Rico em ferro. Mas esse ferro que tá lá no sucrilhos, ele é adicionado. Ele não é natural. E o nosso corpo, ele foi feito para absorver essas vitaminas dos alimentos naturais. E nesses alimentos naturais, eles são muito mais biodisponíveis, que são muito mais fáceis do nosso corpo absorver. Essa vitamina adicionada nos sucrilhos, por exemplo, ela é uma vitamina artificial e por isso nosso corpo tem mais dificuldade para absorver. Então ele pode ser riquíssimo em vitamina C, vitamina A, mas o seu corpo vai absorver muito mais de uma cerola do que de um sucrilhos, por exemplo, ou de um outro alimento que eu não me lembro agora, que a indústria bota lá. Rico em vitamina tal. O passatempo, por exemplo, é riquíssimo em vitaminas. O Bruno tá lembrando. Enfim, a gente tem que parar de se enganar. A gente tem que parar de deixar a indústria nos enganar. Os alimentos verdadeiros, os vegetais, as frutas até. Todos esses alimentos que vêm da natureza, eles sim são ricos em vitaminas. Não esses carboidratos, não esses industrializados que a gente vê expostos no supermercado e que duram anos e anos. Dito isso, a gente entra naquela situação. Será que a criança pode fazer low carb? Será que a grávida pode fazer low carb? Será que a pessoa que tem câncer, a pessoa que tem algum tipo de doença, qualquer doença, ela precisa ou pode fazer low carb? Eu diria que comer comida de verdade é o que essa pessoa precisa fazer. Será que uma criança precisa de 1 kg de açúcar por dia? Será que uma pessoa que tem câncer precisa comer açúcar, farinha e um monte de coisas industrializadas que vêm lotadas de conservantes, acidulantes, todos os tipos de antes? Será que precisa? Então, essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Se essa pessoa não tem necessidade de comer todas essas coisas químicas, então ela pode sim comer comida de verdade. Claro que nem todas essas pessoas precisam restringir os carboidratos. Às vezes elas podem comer um pouco mais, mas eu estou falando de comida de verdade, de carboidratos do bem. Então pensa nisso aí e me fala depois se realmente a gente precisa comer carboidratos de 3 em 3 horas, como a indústria gosta de nos dizer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like aqui embaixo para me ajudar. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Me seguir nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.